Limpeza na sala. Pessoal, agora aqui vou tirar a decoração de Natal. Não esqueça de deixar o like. Vamos começar essa limpeza. Quero tudo limpo e organizado porque vamos fazer o aniversário da minha casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Ative o sininho. Agora vamos ver o resultado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto